Tem mãe que só fica tranquila quando o filho finalmente dorme. Porque quando ele acordar, vai chorar de fome. E hoje não tem comida em casa. A fome não espera. Doe para a campanha Alimente Uma Vida e ajude pessoas que precisam muito em todo o Estado. Uma ação agro-solidária, a ProSoja e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A CIDADE NO BRASIL